Dia 28, o Caju Cap vai sortear um Chevrolet Prisma mais um Renault Quid. Esses dois carrões, um Chevrolet Prisma e um Renault Quid, juntos no quarto prêmio. Já imaginou? No domingão levar pra casa esses dois carrões. Compre já o Caju Cap, é barato demais, só 5 reais, só 5ão. E você contribui com o GAC Sergipe. Ainda tem 5 mil no primeiro, Ronda Pop no segundo, Ronda Star no terceiro. E 25 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. No quarto prêmio tem Chevrolet Prisma mais um Renault Quid. Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos. Caju Cap, é barato demais, só 5 mil no terceiro.